Mais respeito com o brabo aí, fechou vagabundo? É o DJ Metralha e tu tem que respeitar Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba Meu piro é dela, mas seu Eli pode ser também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com as solteiras comendo a chota que vem Fudendo com as solteiras comendo a chota que vem Fudendo com as solteiras comendo a chota que vem Meu piro é dela, mas seu Eli pode ser também Solteiro eu tô, não devo nada pra ninguém Fudendo com as solteiras comendo a chota que vem Fudendo com as solteiras comendo a chota que vem Funendo o pão, as solteiras comendo a chota que vem Funendo o pão, as solteiras comendo a chota que vem Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer que na fada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela quer leitada